Poucas pessoas sabem, mas a Fiocruz está presente em diversos estados. Na série sobre a instituição, que completa 122 anos, o Brasil em dia mostra a importância da integração nacional para promover a pesquisa e o ensino, principalmente, de doenças tropicais. Desde que foi criada, a Fiocruz forma profissionais para a área da saúde. A ideia surgiu com Oswaldo Cruz. Ele acreditava que apenas produzir remédios e vacinas não seria suficiente para melhorar a saúde da população. Por isso, decidiu que a instituição também seria um centro de ensino. Atualmente, a Fiocruz oferece 48 cursos de mestrado e de doutorado e 31 de residência nas áreas médica, de enfermagem e multiprofissional. Todas essas unidades e escritórios da Fiocruz fazem pesquisa e também têm algum tipo de ação educacional. Todas fazem formação. Seja a formação para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, a formação de profissionais de saúde, a formação de profissionais para a gestão, seja a formação de cientistas, de pesquisadores. Num país com dimensões continentais como o Brasil, nem sempre um problema de saúde que acontece no Nordeste é igual ao do Sul. Por isso, a Fiocruz criou uma estratégia de pesquisas diversificadas, com escritórios montados em 10 estados, além do Distrito Federal. Nessas unidades, os cientistas atêm as demandas daquela região. A Fiocruz, estando em diferentes lugares, ela pode trabalhar como um sistema, que é envolver todas as suas unidades para responder determinados problemas em um determinado local. Na Fundação Oswaldo Cruz, são desenvolvidos mais de mil projetos de pesquisas. Esses estudos ajudam a enfrentar doenças como AIDS, malária, tuberculose, ranceníase, sarampo, meningites, entre outras. No Amazonas, por exemplo, os cientistas atuam para melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas e ribeirinhas. Então, nós temos cursos de capacitação, por exemplo, para agentes comunitários de saúde. Nós levamos também as pesquisas para entender a dinâmica de transmissão de doenças. Isso se faz levando as nossas pesquisas ou os nossos treinamentos e capacitações para as populações nos locais onde elas precisam que isso seja realizado. Os pesquisadores da Fiocruz também trabalham na Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Os pesquisadores do Brasil, obviamente, a Antártica é um campo de estudo muito grande, tanto na parte de oceanografia, estudos do clima e, obviamente, todo o material biológico. A gente quer monitorar quais são os agentes patogênicos presentes no continente Antártico, tanto de vírus, bactérias, fungos, parasitos. Música 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 Obrigado.